Oi gente, se você não esquece do paródia, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Gente, eu vou pedir ajuda pra vocês, gente, porque aqui em casa com a Leone é tão boa, gente, eu vou pedir pra vocês Ajudar a se inscrever no canal pra eu ter meu próprio cantinho pra eu gravar meus vídeos, gente Eu peço a ajuda de vocês, gente, que eu preciso de um lugar pra eu gravar os vídeos melhor Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ajuda aí, tá? Muito obrigada, gente, e muito obrigada a todos vocês, já agradeço a Deus daqui já E um beijo Bonte das piranha Paródia Meu amor de piranha não vale um centavo Não adianta, a mãe é golpista Eu sou uma piranha radiante Eu desfilo como uma artista Olha meu cabelo de atriz de novela Sou mais piranha que a cinderela Não consigo, tenho que provocar Fui criado em Marte pra não se apaixonar Gadim, 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 me desculpe o golpe, mas eu sou assim Gadim, 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 me desculpe o golpe, mas eu sou assim Gadim, 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 gadim Tchau, tchau.